O nosso planeta azul, o conjunto de todos os ecossistemas é chamado de biosfera. Nela, todos os ambientes da Terra se relacionam entre si, coexistindo de forma interligada e interdependente. A espécie humana é apenas uma dentre as milhões de formas de vida do planeta. Os primeiros humanos datam de aproximadamente 200 mil anos. Há 16 mil anos surgiu a agricultura e apenas há 6 mil anos as cidades. Isso mostra que a nossa história é essencialmente ligada a ambientes naturais, na totalidade quase absoluta. Para se ter uma ideia, até a década de 50, 2 terços da população viviam ainda em ambiência rural ou selvagem. Foi apenas em 2007 que a maior parte do planeta passou a viver em ambientes urbanos. Eu tenho o privilégio de poder ir a lugares que provavelmente ninguém vai conhecer. E trago de lá essas histórias, essas imagens carregam uma mensagem. E a mensagem é muito clara. É muito triste um mundo sem árvores, sem passarinhos. O Tom Jobim já dizia isso claramente. A minha fotografia de natureza não é só bichos e paisagens. Ela precisa ter o homem como epicentro, como centro disso. Nós temos que nos reconciliar novamente com a natureza. O primeiro lado da influência das formas, da beleza, da natureza nos designers. Você pode ir arquitetos. Cada vez mais você vê que os criadores, designers, estão voltando para a perfeição que a natureza já desenhou. Eu acredito que, do mesmo jeito, provavelmente, como eu me sensibilizei com a força da natureza Brasil para integrar isso no meu design, que era mais simples, que era mais fácil, porque não dependeu de execução. Eu não precisava transformar uma forma de uma folha em imóvel. Eu tinha muita liberdade, inclusive fiz muita mistura do design do corpo perfeito com a natureza. Você lembra? Aberturas onde a perfeição do corpo feminino se encaixou 100% em chapada de amatinas, etc, etc. Até para ganhar o direito de usar o design, a beleza que Deus fez para ajudar dentro da minha comunicação. A gente precisa reverenciar um ser vivo que tem uma vida milenar dentro de um bioma. E que esse bioma representa o fundamento da vida do homem no planeta. Porque a gente ainda não consegue vislumbrar um ser humano fora do meio ambiente, fora da natureza. É possível que isso aconteça, mas será que vale a pena? Será que não é mais razoável a gente preservar o que temos e conviver com essa maravilha que é a natureza que o planeta nos dá? A cidade é um fenômeno extremamente recente na nossa história. Nesse novo cenário construído, a raça humana vive um novo script, com uma dinâmica focada na produtividade. Com uma pesada carga horária e pressão por desempenho, o homo sapiens contemporâneo é obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades, gerando com isso uma grande dificuldade de foco e aprofundamento contemplativo. A sociedade do século XXI já está sendo chamada por estudiosos de sociedade do cansaço. Esse habitat de ambiente construído é muito recente, perto de toda a nossa existência. O nosso cérebro foi mapeado para ser um caçador-coletor de espécies, como a gente viveu durante milhares de anos, em contato com a natureza. Durante a imensa maior parte da história da nossa espécie, vivemos em outro habitat, vivemos em uma outra relação com a natureza. É só assim, muito recentemente, no antropoceno e ainda mais na alta modernidade, que as cidades se tornaram o que de fato são para nós, lugares onde a natureza adquiriu o estatuto quase que museológico. Ela está muito determinada pela disposição em alamedas, pelo controle, pela forma quase que artificial como a gente recria a natureza. Eu mencionaria aqui a experiência do romantismo alemão, dos pintores de paisagem, dos próprios impressionistas franceses, que estavam às voltas com esse problema. Como que a gente recaptura e traz a paisagem de novo para a nossa vida? É como a gente, pelo menos, lembra que ela está lá, a partir do quadro na parede, que propõe para a gente que uma outra vida foi possível. E que essa, portanto, não é compulsória e ela não é indefinidamente, vamos dizer assim, o prolongamento do que a gente já tem hoje. Então a natureza tem essa função, não é de nostalgia, mas de lembrar que existem transformações. De lembrar que eu podia estar lá, eu poderia voltar para lá. Inclusive o criador do conceito de empatia, Einflug, o Wischer, era um estudioso das artes, era um estudioso da arquitetura. E ele pensava essa experiência, assim, do exílio que a gente tem nas cidades. Nesse cenário de cidades abarrotadas e empresas corrosivas, não à toa, os distúrbios saem o mesmo ritmo frenético. A Organização Mundial da Saúde estima que a ansiedade, que se manifesta pelo pânico, o estresse e a compulsão, atinge uma a cada 25 pessoas na Terra. No Brasil, somos campeões em proporção. Quase 10% da população sofre do distúrbio psíquico. A biofilia é a nossa capacidade inata, natural, de nos sentirmos bem em determinados lugares. Todos nós temos lugares em que, ao estar neles, sentimos imenso prazer. Qualidade de vida não tem uma relação direta, como havíamos pensado no passado recente, com o desenvolvimento econômico de um país, apenas. A qualidade de vida, ela, nessa micro escala, ela depende de nos sentirmos em paz. Uma tranquilidade, uma serenidade, uma ecologia profunda, assim dizendo. Eu acho que a radicalização de todas as doenças de comportamento, né? Todas as doenças mentais, toda essa crise que está acontecendo, fez com que o homem pesquisasse um pouco mais sobre questões de quais são as causas disso. E uma das causas é a questão da ambiência. E a neuroarquitetura é fantástica nesse sentido, porque ela estuda exatamente a influência dos espaços no cérebro humano, na felicidade, no comportamento. Então, isso é bacana. A neuroarquitetura, que é da década de 80, ela tem dentro dela a biofilia. Porque, a partir do momento em que os cientistas começaram a ter a possibilidade de medir, né? As conexões do cérebro. Foi possível saber como a cada ambiente ele impactava o homem. Através de felicidade, tristeza, melancolia ou euforia. Na área de workspace, né? Google é fantástica. WeWork está desenvolvendo fantasticamente seus espaços. Por quê? Porque eles estudaram muito a questão da neuroarquitetura e da biofilia dentro dos espaços de trabalho. Nós, hoje, passamos muito mais tempo trabalhando do que na nossa própria casa. E, hoje, trazer esse conforto através de elementos naturais, materiais naturais e a vegetação para dentro do nosso workspace, são fundamentais para que a pessoa tenha muito mais felicidade e produtividade. Espaços que são projetados dessa forma, produzem muito mais atenção, tem muito menos pessoas doentes, né? Ou seja, não falta o trabalho. E, o mais importante, eles não têm um turnover, ou seja, as pessoas querem trabalhar nessas empresas porque é muito mais agradável e eles são muito mais felizes. Toda empresa que faz um ambiente, um design biofírico, já é uma empresa que pensa nos seus colaboradores, que pensa no homem. Então, essa é a questão, é a filosofia da empresa. Então, um dos ingredientes que pode ajudar na qualidade de vida dos seus colaboradores é a biofilia. Em hospitais, por exemplo, se sabe que pacientes curam até 30% mais rápido em espaços em que existem janelas ou ambientes que tenham vegetação ou ambientes naturais. Mas os hospitais não estão trabalhando só com pacientes, eles estão trabalhando com os médicos e enfermeiros porque a tensão diária é tão grande que os ambientes de lazer e de conforto, de descanso desses profissionais estão sendo pensados muito com design biofírico, para que eles possam voltar com toda a carga e energia para o seu trabalho. Talvez a geração IUP, que são os workaholics, que trabalhavam comendo em cima da mesa de trabalho, tudo isso trouxe também uma exaustão dessa história de trabalhar em escritórios, em ambientes condicionados, entre quatro paredes, com iluminação artificial. De repente, o pessoal falou, chega! Agora eu quero sair, eu quero a luz do sol, eu quero ter aquela vitamina D normal que o sol já me dá, eu quero estar junto à natureza, num ambiente mais gostoso, mais agradável. E isso transformou bastante e as novas gerações estão valorizando demais esse aspecto. Trazer a natureza junto à arquitetura, né? Isso acontece mesmo antes de ser cunhado o termo biofilia, mas já numa sensação de uma necessidade que as pessoas estão tendo, né? De poder estar junto à natureza, de poder estar com esse contato à natureza. Mas veja bem, uma natureza mais antropizada, mais humanizada. Eu acho que a biofilia vem, na verdade, ratificar um conceito que é uma necessidade humana. A questão que nós somos animais, animais racionais. E a gente pertence à natureza, quer a gente queira, quer a gente não. Nós viemos de lá. Então, acho que a gente se distanciou muito, quer seja por questões culturais, né? Que o campo, de uma certa forma, era muito hostil. E a cidade prometia um progresso maior, que isso acabou não acontecendo, mas foi o sonho de algumas décadas passadas e hoje as pessoas estão voltando para a natureza. Eu não acredito que a biofilia seja um modismo. Pode ser que o nome seja passageiro, porque, na verdade, é um conceito científico que vem ratificar uma necessidade humana de estar mais próxima à natureza. Em São Paulo, uma empresa especializada em design e arquitetura corporativa já vem fazendo estudos de projetos que associam produtividade com qualidade de vida. Um dos projetos mais recentes é parte da sua própria sede, na qual foi aplicado vários conceitos de design e de arquitetura biofílica. O que a biofilia acabou colocando em números e como ciência é justamente essa ligação que a gente tem com o divino, que não é só o divino que está dentro da gente, é o divino que está fora da gente. No caso, a natureza. E o que a biofilia faz é justamente dar importância para essa ligação que a gente tem com o Deus que está fora da gente e você trazer elementos para o espaço, principalmente o espaço corporativo, onde você tem uma série de limitações, de exigências, de programas, de necessidades, que acabam te tirando um pouco do jardim, das plantas, dos materiais naturais. E a ideia é, de alguma maneira, trazer esses materiais que te remetem à natureza para dentro do escritório. A biofilia veio com uma base científica que comprove exatamente o que intuitivamente nós já sabíamos. Nós, seres humanos, temos uma melhor relação com ambientes onde a natureza está presente. Isso não obrigatoriamente a natureza, a planta em si, ou o piso em si, mas que nos remetam aos ambientes de natureza. Então, na verdade, você não precisa ter o paralelipípedo ou o musgo em si dentro do escritório porque não faria sentido. Então, o carpete tem uma aplicabilidade importante na questão acústica e ele vem também para uma questão de conceito, de desenho, não somente como um revestimento de piso. A questão de inovação aqui foi um projeto fantástico, é uma coisa que cada vez mais a gente vai ver nos próximos projetos de arquitetura de ambientes internos e, principalmente, corporativos, que é o musgo. O musgo-mosa é um produto que cresce no círculo polar ártico. O principal de tudo é que ele é um musgo preservado. Então, ele não tem qualquer tipo de manutenção, necessidade de água, troca. Então, ele é um musgo completamente feito para esse tipo de situação em que você necessita de algo mais duradouro no longo prazo e que você traga um verde de imediato e vivo para o ambiente. As pessoas que visitam o espaço elogiam bastante. As pessoas que trabalham lá também estão gostando de trabalhar lá, que é o mais importante. E a ideia é, de alguma maneira, trazer esses materiais que te remetem à natureza para dentro do escritório. E os estudos da biofilia comprovam que esse ambiente com mais natureza traz mais paz interior, traz mais tranquilidade e isso reverte em produtividade. Para quem é o gestor racional da história, tem esse cara também que quer ver resultado. Então, eu ponho biofilia porque, ah, dá para o atividade, então eu ponho biofilia. Nessa onda de consciência biofílica, o morar, o habitar, o lugar que eu trabalho, o lugar que eu estou, esses lugares são os lugares fundamentais para essa religação biofílica. Cada vez mais é um caminho sem volta, cada vez mais nós vamos usar biofilia no escritório, ela vai ficar cada vez mais importante e clara a importância de estar usando. Essa é uma tendência que sempre vai haver. Se ela for com a biofilia ou for com cenários digitais que vão se criar, isso a gente não sabe. Mas a necessidade de morar com mais qualidade de vida junto à natureza, isso eu não tenho dúvida. Esse caminho é irreversível. Eu acho que o homem, na medida que ele conseguiu fazer medições neurais de que a pessoa é muito mais feliz em ambientes naturais, isso não tem como hoje reverter esse processo. Eu acho que a tecnologia a gente não consegue dominar, mas o comportamento, esse não vai mudar. As pessoas amam a natureza e isso vai continuar. As pessoas amam a natureza e estão 사랑 a gente, os que a gente chama. As pessoas amam a natureza e ela levantarem não tem como hoje reverter nem quanto dizer. Mas amam a natureza e isso são ali que virei terem simplesmente! Obrigado.